O que é que é isso daqui, viado? O que é que é isso daqui? Não, 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 não. O que é que é isso daqui, mano? Só vi aí, Enzo. Só vi? Quase? Cara, o que porra é essa, mano? Cara, olha isso daqui, cara. Oh, 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 oh. Tá faltando velocidade, rapaziada, tá faltando velocidade. É isso, cantande.